A primeira Casa do Mel do Estado foi inaugurada há pouco menos de um ano. Resultado de um trabalho conjunto entre todos os produtores da região. E é nessa sala que acontece toda a extração do mel. Para a nossa equipe acompanhar esse processo, é preciso usar essa roupa de higienização. E olha só, as melgueiras chegam assim, com os favos recém-colhidos. Eu vou conversar agora com o Railan, ele que faz isso todos os dias. Railan, conta para a gente, como é que é feito esse processo? O processo é simples, prático, para quem já tem adequação na área. O apicultor chega com suas melgueiras, aí armazena ela dentro da sala de entrada de melgueiras. Aí sempre vai ter uma pessoa capacitada para extrair o mel. Aí nós pegamos, passamos a melgueira para cá. E quando estivermos passando para cá, ela vai passar para um processo de revisão. Onde vai ter várias abelhas mortas, quando a gente tira lá no apiaro, que aí se chegar aqui na sala de extração de mel e passar pela centrífuga, ao passar despercebida, a abelha vai ter órgão, como qualquer de mais. Mas só que no armazenamento do mel no decantador, quando for decantar, a abelha vai se decompor. E aí ela vai apodrecer, podendo prejudicar o mel. Então por isso é preciso bastante atenção na hora de estar fazendo todo esse processo. Isso, atenção muito arredobrada. Porque além de nos prejudicar, pode prejudicar o consumidor. O mel é embalado seguindo todos os procedimentos de higienização. Eu opero essa máquina através do mel que vem do decantador, que a gente passa para a botija, que é através do ar. Tem um compressor lá fora com o ar, e ele joga o ar. Aí é o que a gente enche as mangueiras, espera encher. Aí depois a gente vai e começa o processo de produção. Agora, os apicultores pretendem construir outros pontos de apoio e assim ampliar a produção e os lucros.